Vou tentar ir de sniper, não sei jogar de sniper, já aviso logo Sevilha tem o COD? Já viu os vídeos de trickshot no COD? Teve um lá que eu mostrei para o Lima que o cara tomou 6 tiros, ficou com a vida no peido Ele rodou e levou 3, quando ele rodou ele deu um tiro de snap que levou 3, como ele fez aquilo eu não sei Marquei Deivão, marquei Lima, marquei todo mundo porque eu falei aquilo ali Se eu contar na roda de amigo, o nego fala, porra, deixa de ser causeira Eu vou com essa aqui primeiro Só tenho uma mira Vamos primeiro com essa aqui, essa aqui que eu testei ontem que eu vou achar uma meleca Ah, tem vaga aqui, pô Lima caiu Lima caiu E vai para o Star Wars Vem pra cá, Muri A Hermes também saiu, só até eu rodou Valeu Hermes Ô Hermes, vamos agitar essa parada do PUBG do Apex aí, cara E já até saiu Porra Esses amigos do Lima é bom A gente falando sozinho É, eu não entendo não É o biquinho É o biquinho, é o biquinho, Murilo, é o biquinho, Murilo Já deixei dois biquinho aqui já para a gente aqui respawnar Respawnar Eu não chamei não Eu não É maluco, chamei ninguém É, DMR, tira rápido Belo trabalho, objetivo Charlie é nosso Tá cheio, porra Tô achando ninguém nessa porra Os caras tão indo, é respaldo Tranquilo, John Obrigado aí pelo view, querido Bom descanso lá, manda um Um beijo aí, um abraço aí no filhão aí, cara Fica com Deus aí, meu parceiro Aonde, cara? Ah, eu te falei que tinha um monte Por isso que eu achei que tinha visquinha Um objetivo dog é nosso Que isso É BF né, pai BF, é BF né, pai Caralho, caralho Eita Com esse headshot aí, pisão Ah, sanitator Garoço do serigual é foda Qual delas? Mais um aqui Pô, essa porra aqui de DMR é maneiro, hein Esses sniper aqui só dá dano Consegui me matar quando tá no spot Aí, mais um aqui, ó Qual? Mais um ali Caralho, viado Ultimo modo on fire Mas se pra jogar BRF Ih, já foram cinco aqui Foram cinco aqui, tá? Respeita a minha história, garoto Presta atenção Ultimo do BF Se tu tivesse olhando a câmera agora Tu ia ver, ó Respeita a minha história, morulho Já balancei os ombrenho Aí, aí é foda Aí já Aí já Aí o senhor Aí o senhor Aí Aí o senhor tá zoando o pai de família Eita 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tá onde? Chama ele pro grupo aí, pô. Ah, entrou. Olha ele aí. Pô, é vindo, hein. Acabou. 10-5. Tá bom. Tamo no BF-5. Deixa eu dar uma mijada aqui. Deixa eu dar uma mijada aqui.